Como é que foi isso daí? A gente estava fazendo um show Primeiro em São Paulo Antes da viagem, ele falava Cristiano, acho que estou assim Não quero viajar não, entendeu? Acho que vou botar alguém para ir Eu falei, Dê Eu não sabia, né? Como é que eu ia saber? Não está escrito aqui, você vai morrer Aí eu falava, Dê, quem vendeu o show para o prefeito Foi você Entendeu? Então você tem que receber Entendeu? Então é melhor você ir Ah, tá bom, eu vou Aí fomos, né? Aí, na volta A banda foi por terra, a gente foi de avião Aí na volta Eu falei, Dê, são 3 mil quilômetros Né? Para São Paulo Então eu quero que você compre as passagens A gente de São Paulo de avião São 3 mil quilômetros, não vou comprar passagem A gente vai de ônibus com a galera Brincando, não sei o que Ele era assim, ele era rígido, era teimoso, entendeu? Aí eu falava, Dê Meu amigo, são 3 quilômetros de ônibus Imagina Ele falou, moço, não fala mais nisso, não Fica quieto aí Deita no seu cantinho e fica quieto aí Era desse jeito Ele falou, moço, e agora? Ele falou, não, a gente vai de ônibus Pode ficar cegado, vai dar tudo certo Aquela coisa Aí Quando a gente estava para sair Eu falei, Dê, vamos ficar no hotel Vamos ficar no hotel O pessoal vai por terra A gente vai de avião A gente vai amanhã A gente não tem pressa não São Paulo, a gente não faz nada de São Paulo Aí ele Moço, já te falei que você não toca mais no assunto Aí eu falei Tá bom, bora Aí nós fomos Aí era essa hora Esse dia era mais ou menos umas 7 horas da manhã Na hora do café da manhã, né Aí nós tomamos café E pegamos a estrada Para São Paulo, de carro Aí quando foi 11 horas Aí um funcionário meu falou assim Cristiano Se quiser que deixe vocês aqui no aeroporto Eu passo aqui e deixo A gente vai embora E vocês fiquem aí Pegam o voo aí Aí ele Ave Maria Em cima da hora Sabe como é que é o voo, né Já deu aquele grito Porque ele estava sentado na frente Perto do motorista Falei Tá bom, segue Eu falei, né Bora, segue para São Paulo Esquece o aeroporto Aí nós seguimos Aí Entrou 6 horas Entrejantamos Era 7 horas A banda toda E entramos no ônibus Novamente E seguimos viagem Para São Paulo Quando chegou no Piauí Na cidade de corrente Era 11h30 da noite Aí ele levantou Saiu lá da frente Perto do motorista E eu estava perto da porta Em um banco só Tinha mais dois bancos Assim Sentado um funcionário Só em dois bancos Aí ele falou Neves Me chamava de Neves Neves, se eu sentar No seu banco De uma cochilada E você vai lá para frente Eu não gostava de viajar Na frente Aí eu falei Não Eu não Eu não quero ir na frente Não Entendeu Isso 11h da noite Às 23h Aí eu Pega o funcionário Que está aqui Esqueci do menino lá Bota ele para frente E você Dê daqui Que é dois bancos Aí ele falou Tá bom então Eu vou atender O seu pedido Ele era assim Entendeu Eu vou atender O seu pedido Aí pegou E deitou lá Ficou lá Com a cabeça Assim para o lado Da madeira Onde põe o braço Para o lado Do vidro Do vidro É E enculhou as pernas E falei Amor bota o cinto Coloca o cinto Você é teimoso A gente não Não viaja sem cinto Segurança Aí ele falou Não vou botar cinto Porque eu não gosto de cinto Falei Amor Coloca o cinto Ele pegou no sono Ele pegou no sono Eu levantei Na ponta do pé E o ônibus andando Aí fui lá E peguei o cinto Devagarinho Joguei por cima dele Quando eu estava Grampiando o cinto Que fez Tum Ele acordou Aí olhou para mim Aí tá Tirou Tirou o cinto Parece que era a morte Cara Que estava ali Naquele carro Aí Esse dia Fiquei estressado Ele viu que eu fiquei Estressado já Já ficou nervosinho Falei Não Porque você é teimoso Pelo amor de Deus Aí seguimos Quando foi Seis e meia da manhã Seis e meia da manhã Ele nunca tinha dormido Daquele jeito Dei do ônibus Quando era cinco horas Da manhã Quatro horas Ele sentava na frente De novo Com o motorista Quando foi seis e meia Em ponto Aí ele Aí tava chovendo Eu acordei Fiquei assim Olhando pra fora Assim E aquela chuvinha chata E Aqueles caminhões passando Aí Dormi de novo Na Madonna Que abriu o banco E dormi de novo Aí quando eu acordei O motorista Tentando segurar o ônibus O ônibus vai num canto Vai no outro Vai num canto Vai no outro Ele segurando o motorista Aí ele foi de lado Fez isso Aí não viu mais nada Eu tava com o cinto Sentado ali Quando eu vi a pancada Falei pronto Aí quando parou Eu só vi aquele negócio Passando água caindo Aí eu acordei Quando eu acordei Eu tava amarrado Na parte de cima E o ônibus virado Seguro numa árvore Se não fosse a árvore Pra segurar o ônibus Tinha descido o barranco E seria pior Tinha morrido mais gente Aí quando eu tirei o cinto A primeira coisa Que eu fui pensar Foi nele Entendeu? Ademir Cadê o Ademir? Quando eu fui lá pra trás Sabe aqueles cases de iluminação Que põe a iluminação dentro Isso aí Tava amarrado Com a cordinha de nalho Que ele era teimoso Eu pedi pra ele tirar Aqueles cases Ele não tirava também Pra ele contratar os shows Com iluminação Pra não carregar dentro do ônibus Que era perigoso Aí ele Amarrado naquela cordinha lá Os cases estouraram A corda Foi lá pra trás Junto com ele Se batendo com ele Na virada Ele sem cinto Aí quando eu virei Quando eu cheguei lá Atrás lá Só vi a perninha dele Com a calcinha rasgada Pra cima assim A cabeça dele assim Quase dentro do capim Que o homem ficou Na parte de baixo Ele foi junto Um case aqui Virado Tipo um dado Outro virado Daquele no meio morto Com o olho aberto Assim E o sangueiro Descendo pela boca E pelo nariz E olhando aquilo ali Gritando Uai, uai, uai Desesperado E eu quero ele me matar Também ali O motorista E eu falei Foi você Seu filho Era desgraçado E xingando o motorista O motorista Não teve nada Cara Aí uns cortaram aqui Na testa Outros Machucaram o braço E um gritando Lá nas ferragens Que foi o Lucas Gritando Me tira daqui Me tira daqui Carro só parando Caminhão parando Homem parando E ajudando O pessoal E eu lá desesperado Gritando Pelo amor de Deus Acorda ele Acorda ele Coloquei o meu ouvido Assim no peito dele Nada Aí pronto Morreu Acabou minha vida Aquele menino Eu amarro ele demais Até hoje eu amo Você deve ter ficado Sem chão Foi até hoje Estou sem chão E até mais porque Ele era um cara Que estava sempre com você Organizando tua vida Cuidando de você Exatamente Ele tinha uma atenção Que a gente via Quando eu pouco conheci ele Eu vi ele umas três vezes As três vezes que eu E ele sempre atencioso Tipo O que chama Você precisa disso Precisa daquilo Que eu posso te ajudar Era sempre assim E isso não era Com você O zelo era muito maior Mas com todos ao redor de você Ele também cuidava As fãs Cuidava muito bem das fãs Atendia todo mundo Era em casa Lá no telefone Era mais no telefone Do que resolver Dar alguma coisa pra mim Era só fechando o show Falando com fã Aquela coisa toda Entendeu Aí eu falava Coloca uma pessoa Pra trabalhar com você Que ia ajudar Carregar a caixa pro Correio Essas coisas Não vou colocar Que é gasto É muito gasto Ele era muito seguro Cara Muito seguro Às vezes eu falava Vamos comprar isso Aquilo outro Ele não Vou comprar Você só quer gastar Cristiano Vamos juntar Pra gente fazer a Globo Porque lá Aquela merda É tudo pago Não sei o que Não sei o que Aí Ele tava juntando Pra fazer a Globo A Fátima Bernardes Entendeu Eu descobri depois Aí Era o anjo Da guarda dele Eu dava muito conselho Pra ele Mas ele não o via Não o via Acabou indo embora Mas eu acho que Chegou a vez dele Chegou a hora dele Quando é pra ser Tem algum motivo Com certeza Alguma coisa Deus viu ali Que falou Agora tem que Temos que dar uma freada Aqui Porque Mas ele falava Cristiano Acontecem Porque tem algum motivo Não foi à toa Ele falava Cristiano Quando eu falava De Teve uma vez Que eu falei Ele tava no computador E eu tava na cama Sentado E eu fiz essa pergunta Pra ele Eu não esqueço disso Eu falei De Se um dia acontecer Um acidente Nessas estradas aí Já vem Já vem Com esse acidente Aí eu falei E eu chego a morrer Eu Chego a morrer O que é que você vai fazer Ele falou Ah eu morro também Ele gostava muito de mim Ele me amarra demais Aí eu morro também Falei Rapaz Tá louco Aí foi o contrário Foi o contrário Aí ele falou E se eu morrer E se eu morrer Eu morri Fui embora Vou descansar E você fica aí Cantando pra suas fãs Desse jeito Pelo que eu percebo Assim Na sua carreira Nada foi fácil E quando Você Se sentia Já mais confortável E mais acomodado Alguma coisa grave Acontecia Você teve problema De coração Teve que operar Isso Depois A morte Do ademir Agora a pandemia Veio pra pegar Todo mundo Ademir Pelo que eu soube Você ficou bastante tempo Também Tratando de saúde Ela sempre De vez em quando Ela me dá uma tacada Porque eu sou teimoso também Fico comendo coisas Que não deve Eu adoro farinha Tá Adoro farinha de manjoca E a farinha Diz que é a pior Que tem pra diabetes Subir a diabetes É se eu como um feijão Com ovo Assim Eu tenho que colocar farinha Entendeu Aí eu parei agora com isso Aí ela subiu demais Cara Subiu demais Cheguei no hospital Com oitocentos e pouco Nossa Ela alta demais Aí eu Todo coçando Cheio de ferida A pele estourando toda Aí a menina falou Nossa Eu tenho que ficar internado Não vai embora não Aí apareceu outras doenças Porque a diabetes Ela pega você E aparece Na verdade é terrível Aparecem Vários tipos de doenças